É mesmo, pode mesmo. Não é? Eu vou jogar com ela, filho. Ô, desert não conta não, né? Cê não foi ouvir? Deserte ouro pode, então. Tira a lente tripla aí, a personagem feminina, por favor. E o capacete. Tranquilo, tranquilo. A K é WGL. Ó, se ninguém falar que a K Prata não é WGL e ela, ela é sim. Ele é sim. Explosão do nosso time aí, mano. Explosão não é do nosso time, cara. O que mais? Essa explosão é doente, né? Salve, Sunfroster. E aí, moleque, suave? Explosão não é do nosso time, cara. Tá gravando, tá gravando? Tô em live, tô em live, mano. Tá na live? Salve, rapaziada, que tá na live. Salve, Sunfroster. E aí, moleque, suave? Você bota a ZP, mano? Mano, de vez em quando, eu vou colocar semana que vem, ZP. Enri Games, salve, moleque. Vamos logo jogar essa sala, velho. Vamos logo, mano. Para de palhaçada, velho. Cadê? Quem vai criar? Falta mais alguém aqui, mano? Falta mais alguém? Exatamente. Fala tudo o que você acha, deixa eu ver. Pô, se a gente... Se a gente ganhar... Se a gente ganhar, a gente fala... Foi fácil, hein? Foi fácil, hein? Salve, Henry Games, moleque. É nóis. É X5 ou X6? Tá faltando quem aqui, mano? É X5 ou X6? Bora honrar, bora honrar a breve, tá ligado? O Vini, o Vini vai brotar... Tá faltando alguém aqui, tá ficando... Tá brejo, né, mano? Nossa, o Jonathan, o... Tô mostrando aí o jubileu, mano. Por quê, velho? Uau, a gente foi a iniciação de jubileu. A gente tá tudo com a sala criada aqui, tudo... Eles tão mostrando aí. Vê logo. Mano... Nossa, tá com borda preta a minha live, mano. Nossa, que... Merda. Se fudeu, jubileu. Qual foi, mano? Uau, vou fechar a live rapidão. Uau, Geni, AK3VWGRX. Calma aí, então. Quer ver tijera mesmo? Qual que é a senha? Qual que é a senha? ASD12. Calma aí. User left your channel. Ih! Nunca joguei contra o Niette. Só nunca dá um por cima. Cadê, mano? Qual foi, mano? Ah, vai jogar contra o Niette, velho? Sacanagem. Filha da mãe é profissional, porra. Ele é... Zero. User, join your channel. Toma o Niette aqui, tá ligado? Com nós aí, porra. Deixa lá, mano. Depois cê fala, Felipe. Não tem coisa toda não, mano. Eu já fui do time dele já, mano. Eu já fui do time dele já, mano. Eu já fui... É, também já, mano. Ele merda. Tinha lá... E aí, o Jonathan, Mavi... Maridão. Eu lembro do Mavi, velho. E, enfim, sai que esses caras viram profissional, né, velho? Porra. Uhum. Ai, fala, fala da coça. Fala da coça que eles tomaram hoje. Hehehehe. Hehehehe. Os caras. Ah, vou tirar a flint, velho. Jogando com o Niette. Depois cê vai falar com ele, fi. Vai estar... Vamos ver. Eu, você e ele não matar. Ah, não, mano. Fala logo, mano. Deixa eu falar com o Niette lá, mano. Tá ligado? Ele tá ali embaixo. Ele tá ligado ali. Olha ali. Porra, mano. Vou jogar no outro time lá. Valeu, rapaziada. Hehehehe. Hehehehe. Mano, mano. Cê vai ver... Cê vai ver como é fácil matar ele, velho. Vai lá. Ele não é tão bom, velho. Não é tipo... Grande coisa, tá ligado? Dá gol, dá gol, dá gol. Dá gol, entrei. Dá gol, entrei. Quatro, basei alguma coisa. Mano, o cara vai chegar dando o W... O cara vai chegar dando o H... Igual o Danimal, ô filhão. Cara, velho. Ai, ai, ai. Bora falar assim, tá ligado? Vai, mano. Cê vai... Cê vai... Ele... Ele... Caraca, ele cê é muito... É muito baba uva, mano. Baba uva, filha da puta. É assim, mano. Cê vai matar ele facinho, velho. Cê vai ver, velho. Tá ligado, ô meu mano. Agora, nós vai jogar... Já jogou com ele, velho? Cês insano. Já, mano. Jogava direito com ele, velho. Ah, tá. Vê. Agora, o moleque tá famoso, vai fi. Tá tirando, moleque. Tá... Tá famoso. Bora fazer o Ruxa, mano. Ele vai dar aqui no B, velho. Ele vai... Eu queria fazer o cruzado. Tô cuidando dele. Toma a Niette, sr trouxa. Tem um L para o Niette aqui. Niette chato do amor, filhão. Vou pegar essa arpa aqui Vai morrer Tem um, tem um, tem outro Vai morrer A B encosta é esse Nossa, eu nunca vi o bruxo tão easy Não, vai ganhar Tu vai ganhar Ah, vai tomar Ah, mano, eu fico foqueando, cara Que bagulho escroto, mano Ah, não entrava não, velho É um tal de GRND Ah, é um grande, mano Meu Deus, mano Nossa, mano, vamos parar de viver Vamos parar de viver, vamos fazer tudo, mano Para de viver também, né Aham Nossa, sabe quem tá lá no TES lá? o rodatan ta pedindo para passar o teste para ele passa lá E aí é o coisinho que tá aqui quando ele é rique o que é fácil mano roxando ele aí já era ele é fácil mas ele é mais chato mesmo tempo tchau calma tá aqui tá aqui deixa eu ver que tá ficando aqui marco o ruxo aí marco o ruxo lá o caralho E aí o grande eu acho que tá aí embaixo Aquele maluquinho que você pensa que nunca vai virar profissional e do nada tá lá. Ah, vou pra entrar pra amizade mano, nem quero. Hum, mas aí, o moleque ia tá jogando isso, véi. É que ele joga bem, mas é fácil de matar ele. Você precisa de uma arma, né? Que tu não consegue nem chegar perto dos caras, que já tomou 10Hs. Nada é contra, mano. Nada é contra. Toma essa granada aí. Nada é contra. O cara é merecedor, né? O cara fez mal pra ninguém, pode tá lá. É grande. E aí, Duque? Que Duque, mano. Jubileu, velho. Nossa, mas tá no Surano, véi. Caralho, a voz do moleque tá mais grossa que a minha, fi. Eita, caralho. Esses moleques lá, vizinhos rodados. Caralho, velho. Nietzsche tá no vazio do Alá, ó. É normal enxado, não? É. Calma, calma, calma. Tem um cara em cima do Pan, velho. Tem jogando o quê, mano? Espira, ele se morreu. Ó, ó. Tá lá em cima, ele tá se escondendo. Tão jogando o quê? Ruxou, 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 ruxou meio, ruxou meio. Ponte, ponte não. Vou entrar aí, vou entrar aí, vou entrar aí. Não tem vaga não, velho. Mais um saí. tem telex pra telexpectador mas se eu entrar os caras vai falar que eu to de dando já achei c4 mano a live? a live também mano oi esse motor ta entrando no tsi pro ai eu olho traga aquela caixa la não tem um tal de felipe eu convira se eles não aconhe aí ai mano ai mano bora mano oi 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 esse tang se desbede o cagão ué mano porque eu ia ficar mais feliz se eu tivesse na live mano então pode passar oh porque se irmão esta falando aqui eu saio da script3 nas casas dos outros vim caralho vem ta cego ta cego oi 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 aff mano do céu Caralho, mano, eu matei, o doidão tá descolhente. Tá descolhente, tá descolhente. Mas pode colhente, velho. Onde é que? Tá maluco, mano. Que foi que ele fez, mano? Ele passou retando aí, moleque, ó, na base. A live do Osmar ontem falou pra falar, jubileu cagão. Caguei pra live do Osmar, mano. Tá tendo live mesmo, mano? Eu tô na live aqui, mano. Caralho, tô mal feliz, mano. Salve, apagado. Alô, mãe. Aí, manda salve pra minha mãe, caralho. Manda salve pra minha mãe. Manda salve, manda salve. E aí, Gladys, suave, mano. Salve pra mãe do grande, pra quem mais? A minha mãe, cara. Manda salve pra minha mãe, cara. E pra mãe do Rahahá também, velho. E pro pai do Rahahá também. E o pai do careca. E o pai do... Caralho. O NET tá respawn, respawn deles. O NET tá ponte, pava pra ponte deles. Aí, aí, ó. Eu vi alguém passando pro Conec B, tá? É o Jonathan, velho. Tem mais pro Conec B, tem mais... Não, acho que tá pro Conec B, não tá, Kira? Manda salve pra minha avó. Salve pra sua avó, mano. O Conec pode tá indo bem aí, ó. Cuidado, velho. Entra, velho. E aí, Rodatan. Qual é, cara? Rodatan aqui. Meu Deus, que emoção. Rodatan, eu te amo, Rodatan. E aí, Juan, só. Rodatan, Rodatan, Rodatan lá com ele. Rodatan, Rodatan. Completo aqui no time. Acabei de chegar aqui, mano. Completo aqui no time. Rodatan, aí, esse B2. Rápido. Não, grande, completa aí, grande. Por enquanto, o cara não volta lá. Cadê o Jesus? Cadê o Jesus? Não, não tá ligado, não. É o quê? Bêbado, grande... O Jantz tá ali em baixo Não, é o Rá Rá É o Rá 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 E aí, Rá Rá, valeu Qual foi, mano? Qual foi disso? Oi? O que é que tá falando aí, tio? Mas parei aí, porra Era o antigo dano do nosso clã Ah, tá O Dallatan sem zoeira Cara, mais firmido que eu conheço Caralho, ô mirado, filho da puta A gente desava muito, né, homem? Eu não tinha que puxar a orelha, ele puxava Porra, é maneiro, é maneiro pra caralho Nossa, ah, pensei que eu te acedei Tô amassindo aí, ó Corrigo em acesso Ué, pra caralho Caralho É fundo A, fundo A Cala Tão jogando o que? Nossa, os caras tá fazendo tática Caralho E aí, negão E aí, negão Lá, bruxou O que? Line? Hã? O que? Como assim? Line? Quer dizer? 5L Não tem ranked? Ai, já doou Aquele porra que a gente jogava contra o outro clã era o que mesmo? Hã? E cinco? Calma, calma, calma mano Valeu por me ajudar a configurar o OBS Só aquele delay chato, mas não tem nois vei, de nada Porra, caralho, sua mãe Ah, 34, 2, 5 Como é que é? Abaixa que eu saio de novo, se tiver Mano, vou ter que marrar aqui Vem ver comigo Um doido, mano Minha puta, isso daqui Me respeita, moleque Ah, que raiva, mano, morri ainda Salve tio Will, mano É nóis Tá mano, bora aí de falar, velho Não dá pra negar aqui, mano O que você é muito ruim, mano? O que você é muito ruim, mano? O que você é muito ruim, mano? O que você é muito ruim, velho? O que você é muito ruim, velho? O que você é muito ruim, velho? кого O que você é muito ruim, mano? Eu vou pegar aqui dentro da mão do ar O que você é muito ruim, velho? O que você é muito ruim? vai no cu porra caramba olha o Kira como vai filho é ruim não dá nem pra escutar mano quer não dar single aqui vou lá pra São Paulo vou namorar a filha do moleque porque ele é 12 anos eu vou pra São Paulo vou namorar a mãe do moleque oi Teg oi 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 manda salve pro meu primo Jacinto Cabeção salve pro Jacinto Cabeção oi 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 FUMAÇA! Não cara, mano eu só quero ciência Pode escutar em paz Quem mutou o grande ficou mutado Vou lá jogar um CS Meu filho não ganha o meu O FPS ajuda pra caralho também O que não jogar com a série com nós? Hã? O que não jogar com a série com nós? Eu tenho que botar de quadril Porque ele vai pegar umas 30 atualizações Até abrir Botar de quadril Qual é esse barulho ai de fundo? A mão joga um crossfade com você Menos 25 no fundo B Menos 25 no fundo B Tá roxando B Nossa mano, teu irmão falou muito alto, Julio Votou um fundo B Tem um patô Tem meio, tem meio, meio, meio Tem um meio Isso é beta? Não É Não tem como Bem lá Mira com o Neck, mira com o Neck, mira com o Neck Kira É Ainda a bolinha ai Quase, mano Nossa base Boa garoto Valeuchio, cara Valeu mano Valeu mano, é isso Vamos fazer cruzado lá mano, no B é vivo Fundo, fundo, fundo A Fundo, 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 F eu entro mesmo vai entrar e ele não consigo jogar não velho eu tô muito distraído velho eu vou te nossa é o dado costas aí já hoje e a nossa era só dois ter com a cabeça Eu tô muito ruim cara, eu tenho 61 velho, 2B mano Tem um ai, acho que é com respawn Pô, deve tá piscina por ai, por lá É bom não passa não velho Caralho, 83 Não, moleque, pundi colete velho Vou tentar jogar de certo Não, mas o bêbado é assim, tira colete Não, tira aí colete, tá ligado Não pode catar a frente, seu burro Por que não Por isso que eu tô correndo essa porra tão rápido Ei bêbado Tem um B aqui comigo, fundo B Volta, volta jibili, volta jibili B, B ai Boa, LCA Oh, boa, Kira. L-C aí, cara. O moleque conta. É por isso que era tu que tava no meio, mano. Por isso que eu falei sem pensar. Tem fundo. Oh, tem a... Fica aí. Ninguém tá olhando lá, velho. Vamo lá no ar. Meio tem. Meio tem. Boa. Tá olhando, cara? Tá fundando. Aonde? 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 Tá fundando na casinha do fundo do ar. Pegar o team zumbi na faca não tem graça. Cara, pegar o Andrézinho. Passou pro fundo B, eu acho, mano. Não, passou não. Passou? Passou sim, passou sim. Tá aqui, tá aqui. Não, passou não. Passou sim, passou. Não, é que a gente já avistou ele, né, velho? Não, é que a gente já avistou ele, né, velho? É boa, hein? Falei? Fala. Boa. Ué, mentira o que, doido? Fala. Não tem ninguém vendo ele. Ah, vai tomando o seu cu, seu idiota Certo. Tudo bem, pai. Fumaça. Aí tem que criar uma página no Facebook pra divulgar. Eu vou sim, vou criar uma página do mono Calma Eita, meio, velho Bêbado, cai pro meio Beleza Nossa, já tem uma meia ronchada, velho Ah, a gente procura que B, cara Ninguém avisa, velho Já tem uma ronchada aqui no meio, velho Menos 80 aí no B Tem dois rushando Dois B, dois B Dois B rushando, menos 80 Salve, tem que ser fuder e acabou Salve, mano Fire in the hole Flash grenade Fire in the hole Acosta? Como assim, velho? Tem aí pro Konec B, mano Não, não é Konec B Já foi pro fundo Morreu essa porra Flash Vai, 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 foi tudo errado Que ódio, mano Ah, nossa Ele me ouviu Meu Deus, mano Ele foi um pouquinho toda hora, cara Caraca, você é chato, hein, mano Não é não, mano Minha neta caiu, tio Ele tentou derrubar Fui eu, mano Acabou, mano, a sala Acabou Mano, mas ganhou, fi Ganhou, bom Que bichão Para falar, né, cara Mas caiu, fazer o que? Douglas? Preniete? Haha, tá bom Fica ouvindo-me, agora veja, mano Não consigo mais, caminho Fica ouvindo-me, não É quase cem mesmo, já Boa, João Tu morreu Tu morreu Ô, Geni, que arma é essa, mano? Eu acho que é um dildo Ele vinha passando, cara Meu Deus, mano Que arma é que arma ali, Geni? Tu não cassa o teste, cadê? Tô jogando no interesse É muito grosso Ah, eu tenho com o time Calma aí, vou voltar rapidinho Acho que eles vão subir pelo bombeiro, velho Dois fundados Treino de Tem um ponte, tá? Você quer um entrei no time lá deles Tem um ponte Dois fundados de Alpi Tava um ponte Dois Caralho, três fundados de Alpi Tem um ponte Boa Fire in the hall O W, você troca com ele Vai, troca com ele Dá uma bala nele Vai, W Estou com ele Foi uma bala Salve, Mindão O PL Novo escrito, vamo ver Mindão P PL Eita porra, Viola, vingou aqui. Nossa, véi, dois... Ó, eu dei um arrabado. A porra não para e ela não morreu. Caralho, desce, meu Deus. Que flash, mano. A Andrezinho logo sabe que eu jubilhei esse novo. Tá aqui, tá aqui, vem aqui. É pra mim acordar, caralho. Caralho, meu, Andrezinho todo, cara. Meu carinha é maior fraco, velho. Pensei que a flash ia, tipo, bem mais pra ele. Caralho, parou num duplo, né, nada. Um Kilo joga tipo chess, mano. C4, meia, C4, meia. Nossa, quase acertei. Toma, toma. Tomou um Jamp. Vai, Jamp. Um Jamp. É Tchameli, tá ligado? É Tchameli. Tchameli. Vai pegar a meia, vai pegar a ponte. Posto de trocação. Posto de trocação. Posto de trocação aqui, ó. Meu tem, meu tem. Olha aí. Olha aí. Mano, vamos nessa aqui pro... Nossa. Tô toda hora roxamei aí, velho. Caraca. Menos 60 do Jamp, tá maluco. E ae Bruna. Aluco, tô jogando nada, 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 nada. gente vai fazer live não sei foca delas que ele falou perguntou se vai fazer live hoje nossa isso aí é muito meu Deus costa 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 ele foi rapaz a gente tá chegando agora na live a gente faz ali seu like mano mano tá desesperado aqui cara tá perdido a gente tá dormindo tá não há nada mas eu vou eu tô falando tá não tem risada Olha aqui alguém caralho Tem que se controlar ainda Tô tornando esse porra ao vivo Nossa o cara onde tá viado ele tá lá em cima do banco Caralho Nossa fiquei com medo de HP ainda Nossa eu não fiz essa flash Nossa mano que granada que eu fiz E esse Andrézinho é que apareceu no vídeo do Pãozinho Sei lá vei Depois eu pergunto pra ele se ele apareceu no vídeo dele Ah porra mano 44 É ele mesmo que foca delas Tem aqui tem aqui tem aqui Ele ruxa Não creio No fundo B velho Um só Tranquilo Provavelmente vai dormir Ah ah fundo A tem Se não tivesse esse barulho todo mano Consegui ouvir esse moleque Que barulho moleque Não 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 é Seu barulho Tô falando dos caras falando tudo agora Tem um ponte aí Vai ruxar o meio aí Me bombou aí Parabéns Vai avançar meio eu acho Vem ver Vem ver Avançar aqui em fundo É Na escada e em cima do mundo Eu acertei A C4 tá aqui Nossa eu acertei Eu acertei Eu acertei Eu acertei Eu acertei C4 aqui Caraca Olha o pixel do B Tem que causar Eu queria Tira 4 Tira 4 É esse stack Volta moleque das galinhas Olha Gênis Eu cheguei 32 Se ele colar aqui na leva vai ser da hora mano Quem Moleque das galinhas lá Ah E aí E aí E aí De novo a porra Ai dois prende Dois fundar Avançou 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 aqui Vem Meio A menos 23 do Boa Ah porra mano Vocês não escutam não cara Avançou ai bom Dois Um mirar do ponte Ué, um mirado Tá de alpe, velho Esse aqui, ele entrosa muito comigo, velho Oxi Oxi Que porra é essa, meu Só saiu, tira, mano Não Merda, velho Vem pro aqui, vem pro aqui O de alpe Eu quero dar um drop Nem sai o tiro Nossa, nem fudei, velho Caralho, esse aqui, todo ouro me mata, mano Não consigo jogar contra o aqui Tá fundo B, mano De novo Tá fundo B Tá fundo B Ele pra frente Eu perdi o W Aí não foi Eu, ixi Bebe, bebe, bebe Mostra quantos Meio, meio, meio Ei Esse 4 é nosso aqui, hein No B Eu vim aqui jogando flash no meio Eu vim aqui, ó Tá aqui Boa, boa, boa Ai, ó Tá, tá Não dá Ele me mata toda hora, velho Tá, avançando, avançou Avançou Tá aqui, tá aqui Ai, tô lagado Fudeu, meu FPS caiu E agora, que que Caralho, meu FPS foi pra 6, meado 5 5 5, 6 4, 8, 5, 7 Acho que ele voltou Também Dá pra ouvir Dá pra ouvir, ele voltou Ah, tá aqui no respawn Nossa, respawn Nossa, respawn Nossa, respawn Uff 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 o miette de lado para vocês mano mas tava esse cara e aí e vamos lá e aí 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 não entro mais claro é fácil mano a gente não vem que eu tô gravando aja tao dois barros tu achou fácil fica é a mesma nova razão eu esqueci de você ver hoje o Her春neo e o Anderson Wales pra ficar zoando, mano. Ô, que que cês tão entrosando aqui, Carvado? Ô, mano, daí tem como parar de entrosar aí, não, filho. Bota o médico logo lá. Ô, cafajés, fica na tua aí também, cafajés. Mano, rala daqui, cara. Já mandei você rala daqui, porra. Ah, fica na tua aí, ô, besta de tapuru, velho. É, ô, feuso. Pega ninguém. Isso mesmo, é feuso. Passa o dia todo jogando esse jogo aqui. Não, não, não. Aí volta lá no primeiro vídeo do Gênero, tá ligado? Vai tá ele lá, ali saindo. Ih, galinha, ih, galinha. É, mas não pega alguém, filho. Me diz uma pessoa que tu pegou aí, ô, já tô jogando aqui, moleque. Ô, Zé Droguinha, Zé Droguinha, sai fora, Carvado. Ô, Zé Maconheiro. Calma aí, caralho. E atenção, moleque. Quero, cu. Chama lá, chama lá, chama lá, chama lá, chama lá. É, chama lá, chama lá, chama lá. Vou chamar minha mãe, vou chamar minha mãe. Procure, chama aí, chama. Tudo, nossa, aqui não tem... Ô, deus do carabuja que te empurra até o vovô. Criança saiu lá. Criança saiu lá, moleque, porra. Teu pai. Ai, 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 ai. Nossa, John, tamanho teu pai, caralho. O nego tem o que, noção de passarinho, cara? Vai tomar no cu. O nego tem na viana, cara. Pelo amor de deus. Pelo amor de deus. O usuário foi mudado para o seu caminho. Tava brigando com os moleque lá. Mano, fala, brigo, brigo, brigo mesmo, brigo mesmo. O negocio aqui é treta, tá ligado? O usuário foi mudado do seu canal. Tá ligado, jubileu? Pô, moleque chato, cara, caralho, capa geste, que eles prometem um brigo mesmo, cara. Salve, Wesley Santos. Brigo mesmo. Neguinhos, neguinhos da live não escutou não, né? Olha o que escutou, mano. Todo mundo escutou tudo, né? Caralho, filho. Tão fudido. Porra, o moleque como? Cadê o gênio? O gênio tá aqui com nós, mano. Tá jogando aí com nós aqui, os 6L. LC também tá aqui com nós, rapaziada. Ó, abre a live agora, calma aí. Abre não, abre não. Pô, gênio, não é não, gênio? O que é, moleque, gente? Duete do caralho. Porra, mão comediazão do caralho. O que é, com o que você brigou? Hum, com o cafajeste. Porra. Passei e deixei o like. É o maricuzão? É, tio, aí não, velho. É o maricuzão? Like pode, logo, pó no meu cu não, velho. É zoado. Não, pode sim, tá, velho. Os momentos do Rá Rá Rá. Pô, aquele time lá não tá lá. Que teu, que teu, paralho? Ô, Gê, que teu? Nada, não, bora. Não, você falou alguma coisa de mim. Eu quero saber assim. Eu ri, cara. Eu falei, eu vi Rá Rá Rá, entendeu? Pô, então tá me chamando, pô. Meu nome é Rá Rá, caralho. Não, pô. Eu tô fazendo minha risada, mano. LC, vem pra cá, LC. quem saiu do time dele que o grande entrava o time do caralho muito burro velho tá maluco a lc e mandou a desistir em toda essa porra aí caralho o lc tudo que tem que sair mano Zubileu fala para o lc haha que eu chamei ele de ruim mano posso mandar a dica para tu vai tomar não se eu mandar uma dica aqui tu vai ficar meio embolado tá ligado eu não sei seu pai careca tá bêbado tá bêbado pra caralho velho tá bêbado mano vocês fala pra caralho é de só tô fã mano tá porra é o primeiro é oi 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 que oi 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 mano oi oi também quer que tá ligueu mão mano ele que o pai oi que faz que ela quer Eio porra do mundo 3 de uma calma moleque eu tô nossa tá na minha live mano nossa velho como assim velho a flash caiu bem na minha cara aí o Wesley quer aí ó depois eu vou desenrolar um WhatsApp da mãe dele tranquilo E aí Eliseu mano de boa é de 10 anos o louco é quem que falou isso o Daniel o Daniel sabe que é mais Henrique mano é nice Daniel tu quer comer a mãe do Magu Daniel Ah mano eu vou te esgotar o Magu Magu sabe o Matheus Henrique mano é nóis cara o mano e bêbado tá bêbado pra caralho tio eu a ninguém sabe mano Manguesal acho que é assim agora acertei mano manguezau 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 sei lá como a tua LCC doente o mano fala isso não tio mano mal desumido do caralho tá ligado o moleque eu não sei se não cara seja na paz tá ligado e seja na paz velho e a taxa mano de boa não queira comer uma coisa aí eu falei isso é pecado eu vou dar tudo que é comer a mãe do ETAG a ETAG rouba minha que eu não me trouxe comigo nossa oi nossa tá no meio do Daniel vai tomar no suco cara 10 anos não se falhou oi me falou que de beleza eu fala por hahaha entrar no TS da hard meio-dia para usar oi 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 no verso texto em eu não vou se vim com escrito mano Fala pro Daniel, mas se ele quiser zoar, é menor não, vai ter um x1, tá ligado? 1 é melhor, melhor, pô. É igual aquele ditado, ajoelhou ter que mamar. Né, Nogênio? Né, Nogênio? Jubileu com voz de drogado, mano, é que eu acordei há pouco tempo, véi. Pô, ô Jubileu, vai x1 com o moleque, mano, para de ser, para de ser maluco, tá ligado? Maluco. Daniel tá ouvindo o seu doente mental. Ué? Oxi, Daniel tá ouvindo o seu doente mental. Os dois meios. Se eu falar pro Jubileu, eu vou falar. Os dois também. Pô, que susto. Ai, Jubileu, com a margem jogada, caralho, papo reto, hein? Ai, Jubileu, quer virar uma conta aqui, vamos? Qual foi? Entende quanto? Entende quanto, Jubileu? Qual foi? Ele não pode falar isso agora. Olha, 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 tá andando sozinho, jato. Eu falei. A tua mãe, a tua mãe tá aí, Jubileu? A tua mãe tem que disfarçar, desfarçar. Ô, o jogo lá é 10 conto, mano. Ah, tem coisa, tem coisa aí, não, mano. Ai, moleque, porra. Ah, Jubileu, o que é hoje? Jubileu não tá nem dando atenção pra mim, cara. Fala aí, mano, eu tô concentrado, desculpa. Ah, tá, eu tô vendo. Olha tudo, vai lá. Eu chamei, véi. Se tu levar geral, se tu levar geral, vou botar dois caras pra frente. Eu morri. Cadê a Camila? Acredito. 10k, 10k. Ah, pô, não sei, mano. 10k. Ô, ô, Jubileu. Eu morri, tio, falei, cara. Ô, Jubileu, eu não te ensinei assim, não, mano. Ô, Jubileu, eu quero perguntar aqui, cadê a Camila? A Camila, a Camila não sei onde ela tá. Daqui a pouco eu não loga isso, pá. Bora fazer uma batalha de rima aí. Então se liga no barulho na moral. Ó, tão, tão ruchando o ar, ruchando o ar, ruchando o ar. Vai, vai, vai. Ô, Jubileu. Jubileu na moral, agora fala pro LC fazer uma batalha de rima com o Reg. Jubileu, cara de piroca. Ô, é, Lizinho. Jubileu, cara de piroca. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ai, Jesus, Jesus. Ah, essa bang aí, cara. Ai, mano, papo reto. Ah, meu Deus, mano. Pelo amor de Deus, viu? Ai, papo reto, não, Milde. O GN reclama pra caralho, velho. Ai, foda-se. Ah, ele já tá bravinho, já tá bravinho. Tem internet, viado. Puxa aí, eu vou chamar ela. Beleza, mano. O tão pingo, o tão pingo, o tão pingo. Calma aí, calma aí, onde ele tava, Kira? Tá, 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 tá. Tá meio aqui. Jubileu o cara de piroca. Ha, 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 ha. O user foi mudado para o seu canal. David. Oi, gente. Macarilla. Oi, ah. E LC? O que que é? LC, LC, é. Oi. Você tá em cima, LC. Você tá em cima, LC. E LC, velho. Oi, bêbado. Oi, bêbado. Quem é, mano? É a Camila, porra. É a Camila. Oi. Oi, Kira. Vem, amor. Ó, russando o ar de novo, rapaziada. Ó, o... Aqui é ruim, gente. Eu vou dar em cima. O que que tem é, mano? Ai. Sem dar em cima da mina aí. Vem, amor, vem. Ó, vim... Mano, foi... Ó, vim, amor. Ó, vim, amor. Vem, amor. Vai, que eu sou. Ih, cara. Sai daí, fraca. E aí, viado? Ô, viado? Vem. Vem. Os cara trollando, né, cara? a 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 o a 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 salve mais um inscrito é nois moleque muito obrigado por se inscrever no canal salve gustavo tô cagando vou mandar foto da minha merda no whatsapp demorou mano manda lá que eu adoro foto de eu sou treino de coronel pano pra coronel isso ai pô e aqui ele manda mesmo a gente tem uma vez essa é a hashtag de milhão a 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 o 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 ele fica brigando no chat porque o cara passou a ser errada mano o 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 valeu valeu marlon game valeu tropa de choque canal 6 sala 26 mano assim é live 1 2 3 o 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 e a jubilinha cadê a jubilinha nem logou joão só a camila camila tava aí agora é pouco mano a camila ganha um round porra sou ninja sou foda o 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 do o 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 calma aí depois eu falo você bloqueou o pm velho do do cf não manda aí manda alguma coisa pra mim aí rapidão vou brotar ts cola aí mano vai manda aí o gente tá atrasado manda um coadinho no chat manda pro seu dente o 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